Boa noite. Pô, Marcel. Oi, Marcel, esse cara é novo, hein? Pô, Marcel, mas só pouco. Abrimos bem o programa, hein? Necessário, né, velho? Até depois que rolou, pra quem não tá acompanhando aí nas redes sociais, é tipo um ataque a uma mulher, né? Um cara lutador de MMA batendo a mina no meio do show do Garotos. Baita covarde. Covarde, né? E adivinha, né? Nem foi em detalhes, mas acho que foi bom entendedor. Não gostou do que o Garotos Podestava cantando, né? Com certeza, né, meu? Então não convida pra... O cara... Mas o pior é o seguinte, o cara vai lá, faz aquilo tudo. E a PM é o seguinte, né? Os PM ficaram batendo papo com o cara, não levaram, né? O cara foi identificado, sabe se o nome, sabe se... Pegaram a placa do carro, tava tudo gravado. E na hora ali ninguém fez nada. Não sei se agora estão fazendo alguma coisa. Desenrolar da história, né? Alguma coisa tem que ser feita, né? Com certeza. O cara cautiou a moça com um soco. É, eu vi as cenas ali, foi grotesca, aliás. É vergonhoso isso em qualquer situação, né? E ali muito mais, né, cara? Eu vi as cenas e eu fiquei muito chocado. Não, é terrível porque assim, um homem bater numa mulher já é covarde. Agora o cara que é um lutador... É. Pior ainda, né? Pior ainda. Porque ele é preparado pra isso. Então ele é covarde ao cubo, né? Ao cubo. E o que me deixou também muito incomodado foi ver que a galera inteira ficou naquela... Vai, não vai. Vai, ninguém foi pra cima, mano. É, é. Tem 200 de rubo, cara, mano. É, rapaz. Por aí você vê, né? Que situação que a gente... O Roque já teve mais atitude, né? Pô, nem te conto. Pois é. Mas beleza, né? Bom, vamos começar o Autoral Brasil Kids FM dessa quinta-feira. Vamos juntos até as 9 horas. Quero lembrar vocês que a gente tá ao vivo pelo YouTube da rádio também, no youtube.com barra rádio Kids FM oficial. Chega junto com a gente. A gente tá também pelo Facebook. A gente tá pelo kidsfm.com.br e também pelo... Perdão, Branco. Você tá no YouTube, Facebook. Tem a transmissão no site da Kids. No site da Kids também, no kidsfm.com.br. E a gente começa esse programa pelo seguinte. Você vai participar agora com a gente. A gente vai começar a trazer vocês pelo WhatsApp, tá? Coisa que a gente não fazia antes, né? Então, estamos aqui. O Brancão tá com o WhatsApp na frente dele aqui. No 9887-4343. Repito, 11998-874343. No decorrer, a gente vai dar um toque pra vocês participarem. Não só pelo chat do YouTube, mas também pelo WhatsApp aqui da Kids FM. Não é isso, Marcel Costa? Exatamente. A gente já deixa uma pergunta pra galera que tá acompanhando a gente pelo WhatsApp. Manda pra gente qual o som de rock brasileiro, banda nova de rock brasileiro, que vocês estão curtindo. Porque hoje, no segundo bloco, a gente vai bater um papo com a galera do Casa Civil. Uma bandassa. Muito da hora o som dos caras. A gente vai ouvir aqui também, trocar uma ideia com eles. E agora, no primeiro bloco, a gente vai ouvir muita coisa boa, né? Não, Pô, Martins? Hoje tá demais. Já começamos bem, né? Com certeza, velho. Começamos com Garotos Poders. E agora, na sequência, vamos pra uma dobradinha que vai ser muito maneiro. Eu vou te falar, a gente tem essa mania, sabe? A gente tá na festa, a gente tá muito animado, muito feliz. A gente faz promessas pras pessoas. Não, eu sei com você. E é o seguinte, velho. Na segunda-feira, eu tava no casamento do meu primo. Ele falou, Marcelo, velho, você me dá um presente de casamento? Eu falei, qual? O que você quer? Ele, oferece pra minha esposa, pra Ana Paula. Uma música do CPM 22, chamada Vidas que se Encontra. Olha só. Exatamente, foi legal. Saí divertidíssimo de lá, velho. Que bom. E pro meu primo querido, Felipe, pra Ana, minha prima agora. Vamos curtir o CPM Vidas que se Encontra. E na sequência, Pô, Martins, vamos curtir o Soma. Grande banda. A banda que a gente tá aí apostando. Eu tenho uma sonzeira animal. Todos os caras são músicos aí de muito tempo na noite de São Paulo. E agora eles estão com esse projeto espetacular que se chama Soma. E a música que a gente separou pra vocês ouvirem se chama Perto de Você. Então vamos de dobradinha. CPM 22, Vidas que se Encontra para o Casal de Pombinhos. E na sequência, Soma com Perto de Você. Bora lá. Essa música, ela é o Tyrion, né, cara? É do CPM, mas é do lado do segundo disco, eu acho. Nossa, fazia tempo que eu não ouvia, cara. Não ouvia. E aí pra vocês que estão no YouTube, sejam bem-vindos. O Andy Bobzeiro não tá aqui hoje, mas tá aqui no YouTube. Daqui a pouco já vai aparecer. É, Betinha sempre com a gente. Pessoal do Ney Série. Conhece essa banda, ô Branco? É, já ouvi falar. Né? É, é ruimzinha, né? É, tá começando ainda. Meia boca, né? Xarope, cara, xaropão, né, velho? A gente tem que fazer marquesaria também, tá aqui na área. Grande marques. Querido. Tem um tal de formatinhos aqui que eu tô vendo. Eu dei um salve aqui pra galera, antes de começar o chat, né? Mr. Hud, Hard Rock também, ó. Grande, Mr. Hud do Babu. É. Conheço? Pode falar se eu te vi, Babu. Foi lá na Expo Music, velho. Nossa senhora. Tomei um porre. Expo Music? Expo Music. Caramba. Eu, ele, Boris, tocava da Circus. E o Gaúcho do Cracker Blue. Da Cracker? Aham, vamos com a risão, ó. Só que ela, depois você parou de beber. Depois eu parei de beber. Depois eu parei de beber. Ótimo, vou dar um salve também pro Sub Rock que tá aqui, como sempre. Grande Gil, um abraço pra você. Obrigado por ter comparecido, por comparecer sempre lá no Kiss Club. Muito bacana te ver. Tiago Troglio também, que tá sendo bem no Kiss Club, diz aqui. E, nisso sensacional, nossa solidariedade aos garotos podres e as vítimas que sofreram essa violência fascista não passarão. É isso, Tiago. A ideia é essa mesmo. O Leonardo... O Tiagão foi pra ele na semana passada que ele tá convidado pra ver o programa daqui. Que ele falou, pô, meu... Ah, ele pediu, né? É, ele pediu. Tiago tá aqui, meu, todo mundo acompanhando a gente. Ou tinha sido daqui, com certeza. Leonardo, por isso aqui, dando um toque. Grande Metal na área. Manda um beijo pro Eric, o Metal. Fala que o Fefe que mandou. Enfim, tem um pessoal aqui. Depois a gente volta nesse rolê. Marcel, a gente vai participar, vai usar o WhatsApp. Eu não lembro se você falou, não falou pro pessoal mandar o que você tá estando. Ah, tá, que eu tava vendo outra coisa aqui. Olha lá pra gente no 11-9-8-7-4-3-4-3. 9-9-8-7-4-3-4-3. Eu acho que eu demorei uns dois anos pra decorar isso aí. Você vê que toda vez lá no... Tá escrito no papel aí na tua frente. Não, eu coloquei exato pra não esquecer. Mas quando eu tô com o Branco Ao Vivo Lucas Club, eu sempre jogo pra ele, porque eu tô no corre pra ler, cara. E aí vem o... E aí fica, meu, no corre, né? Na leitura. É, mas é... Porque eu falo tanto, tanto, tanto esse número... Quer dizer, você vai dar seu telefone e você dá... É? É o meu, no começo é igual. Ah, é. Então, peraí, tô falando do meu, tô... Tô falando da rádio. É, da rádio. É, exatamente. Vani, você vai cobrir as férias do Branco agora? Pô, o cara tirou férias faz o quê, meu? Três meses atrás aí, meu? Jura? É sério mesmo, cara? É a segunda, né? Porque eu lembro que você tirou uma época aí. Putz, que delícia, cara. Fazer esforço, né, velho? Finalzinho de ano aí, da verãozão. Nossa, era a época, eu lembro... Ivan, você vai fazer de manhã e à noite, é isso? Só o horário, né? Só o horário. Aí ninguém merece, né? É, tá louco, velho. Quem que vai ficar de manhã, Ivan? É o horário, a gente não vê, né? É o horário que vem com a noite. Ah, mas tá? Ah, só o horário que vem com a noite. Quem perde são eles que vem. É a gente, é a gente. É isso aí, pessoal. A gente tá super conversando aqui. E semana que vem o Branco tá de foga e a Vani... Foga não, tá de férias. Férias, é verdade. E a Vani que vai estar aqui com a gente no Toral Brasil, com essa simpatia toda. Vem cá, fala teu calma aí, dê, com a galera aqui. Olá. Segunda-feira, tá, gente? Vamos ter que me aturar. Legal, Vani. A gente já tá combinando quinta-feira, a gente sai daqui e já vai tomar uma cerveja. Vixi! Olha só. Como é sexta-feira só de noite, dá tempo de se recuperar. Então, fechou. A Vani fez bom sucesso lá no Blue Note, lá no dia do evento lá. Né, Vani? Lembra? Foi bacana, né? E teve o pessoal lá, tudo puto. Falei dela, assim, um monte de gente... É... É... Pô, eu quero conhecer a Vani, pô. Me apresenta a Vani, me apresenta a Vani. Mão barato, cara. Porra! Muito legal, cara. A Vani é demais, né? A gente adora conhecer todo dia. O Daniel Eilers, é... Eu tenho o desprazer de ter que ficar com o Dan todo dia. Mas eles vão dar aula. Aliás, pra você também, Branca? Não, não. Não, não, não. Você não tinha aula com ele, de... Eu tinha desligado o meu microfone aqui da live. Ah, isso aqui é bate-papo também, conversas paralelas, nem precisa ir pra live. A gente tá aqui nas fofocas dos bastidores da rádio. É, moçada. Pessoal, tem muita gente que acaba não comentando aqui no chat, mas se vocês estiverem aí, são músicos e tal, é que nem a gente tá pedindo no WhatsApp, né? Dá um toque de bandas que vocês conhecem de rock nacional, enfim, que estão aí na batalha, né? Não aquela banda que tá na garagem e faz cover à noite. Isso aí, eles já tem uns rolês. Mas de bandas que têm som autoral e que estão afim de fazer o rolê, viver da sua própria música. Manda aqui no chat pra gente. Perto de você com Soma. Exatamente, Rodrigo Branco, Pô, Matias, a gente acabou de curtir o som a partir de você. E antes, CPM22, com vidas que se encontram. Se você curtiu o som dos caras do Soma, que é uma das apostas do Brasil, vai no arroba.so.banda. Segue os caras, vai ver os trampos. Meu, tem muita coisa legal. A gente vai mostrar algumas músicas novas. Meu, tá a animar o trampo dos caras. Espetacular. E a gente segue aqui, Pô, Matias. Não, toque, galera. Também que a gente voa aqui no WhatsApp. No WhatsApp, agora no Autorói Brasil. Ah, sim. No 11-9-9-8-7-4-3-4-3. Olhando no seu olho, tá? Repetindo. No 11-9-9-8-7-4-3-4-3. Seguinte. Aqui é o espaço pra você que tem banda. Banda independente, banda emergente. Enfim, quer viver do seu próprio rolê, do seu som autoral. Beleza? Ou você que curte conhecer coisas novas. Então, dá um toque aqui no WhatsApp pra gente. E manda bandas aqui pra gente. Que a gente vai colocar pra tocar aqui no Autorói. Beleza? A gente espera ter o comentário. E vamos seguindo? É isso aí. Manda no WhatsApp que depois a gente ouve esses dois sons. Se tiver algumas coisas legais, o branco passa pra gente. Né, não, Pô? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos curtir o trabalho do Johnny Wolfe. Agora, ó. Ainda mais essa música aí que diz muito aí dos momentos que a gente tá vivendo. Vale ficar atenção nessa som... A sonzeira se chama Pandemia. Johnny Wolfe com Pandemia. Na sequência, a gente vai com Clash Bulldogs. Eu já conhecia essa banda. Inclusive, vai tocar, se eu não me engano, no Rock Fun Fest domingo. Não é isso? Isso, velho. Rock Fun Fest vai ser um rolezão animal, né? A gente vai falar disso no final do programa. Tá com uma banda de metal. Uma sonzeira de prima também. Então, se liga aí. Johnny Wolfe... Fala, Mar. Com o Thiago Bianchi, velho. O Clash Bulldogs. Não entendi, perdão. Eles gravaram com o Thiago Bianchi. Ah, lá no Fusa, né? Olha que legal. Sensacional. Então, tá bem produzido. Com certeza. Então, vamos lá. De Johnny Wolfe com Pandemia, na sequência Clash Bulldogs com Prophet of Time. Olha lá. E aí, depois dessas duas, a gente volta e vai com o break. Tá abrancando. Tá aciondo, Donalto? Ainda tem, né? Continuou, né? No Questão também? Não. Tiraram? O cara, eu não sabia. O cara, eu faço o horário. Curiosamente, na segunda-feira não tem. Mas os outros dias tem. É. E no QS, tem das 10h30? Tem, né? Eu tenho uma mensagem interessante aqui, ó. Mas diz assim, oi. A outra diz, vem comigo ser Nubank. Legal. Por favor, aí, ó. Legal, hein? Se o Nubank quiser patrocinar o programa, né? Os três estão precisando aqui, velho. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos, né, velho? Com certeza. E dinheiro, só que vocês não têm, a gente sabe que tem. Aqui tem cartão de crédito gratuito, conta que rende mais e poupança, sem tarifas escondidas e nem complicações. Beleza, agora e o dinheiro? Pois é. Eu até abri uma conta de Nubank aí, mas não sobra dinheiro pra pôr lá, então o tempo tá lá. Aliás, todo mês eu tô fazendo renegociação lá. O cartãozinho roxo tá difícil. É difícil, cara. Ele fica no vermelho, o cartão roxo. É, juros, juros. Ah, galera, é uma figura, velho. É, pessoal, domingão tem um evento público, também o Rock Fan Fest, essas 11, né? Isso, vai ter, não, puta, vai ter. Black Pantera, Indarma, Clash Bulldogs, que a gente vai tocar daqui a pouco, o Di Ferreiro com a Dia Sinfônica. Nossa, Di Ferreiro com a Dia Sinfônica. Vai ter sido o caralho. O que seria um Di Ferreiro com a Dia Sinfônica? Fiquei pensando... É uma coisa... É curioso, né? Ousada, né? Ousada, né? Meu... Mas o Di é um cara... É um cara surpreendentemente legal, gente boa e talentoso. Sim, conhece ele. Quem não conhece ele... O trabalho dele solo, né? O trabalho dele, às vezes fica com aquele... Aquela imagem, sabe, moleque que fez uma banda... Que é baralho, né? 15 anos atrás. O cara envelheceu, evoluiu musicalmente, começou... O dia que ele veio aqui, duas vezes que ele veio aqui no programa do Ivan, nossa, 100%. A gente boa e faz, ele canta bem pra cacete, toca bem, tem umas músicas legais, o disco novo dele é bem legal. Eu tô com sons dele aqui no programa, né? É, não... Pelo som... É, pelo som, sim, né? Ah, mas também, porra... É que ele manteve a mesma carinha, né? Então, fica aquele stand-up pra quem não conhece, né? Sim, mas o moleque sobe no palco, mano... Quando eu fui lá no Detonauta, inclusive vai estar também no FanFest, o Detonauta Supercombo, né? Mas eu fui no Detonauta, CPM e Fresno de Ferreiro no Vibra, né, recentemente, velho. E aí o Badaui foi na semana do Rock in Rio, do show do CPM, o Badaui tava assim, ó, sério, mano. Ele tocou a primeira música e a gente falou, mano, já falou, velho, não vai dar. E aí o Di, a maior parte do show, quem cantou foi o Di, velho. Foi legal pra caralho, velho. Mandou, né? Mandou, bem zaço, velho. Foi foda. É, meu. Isso aí. Ele tem a carinha de menininho ainda, mas tem uma bagagem gigantesca, né? Ah, tem a minha idade, velho, eu sou sobe ainda. Ah, sei. É, só que você não tem a carinha de menino, ele tem, ele manteve. Não tem nem cabelo branco, velho. Não, não tem, não agiu, eu tô vendo daqui a reflexo, ó. Você tá bem, mas acabado, né? Se botar ele do teu lado, parece filho. Não, acabado por acabado, não vou nem falar do vovô da mesa, né? Não, não começa. É, como é, acabado, acabado, vale acabado, eu vou nem falar que eu gosto muito da dona Bete. Pra falar do filho dela dessa forma. Não é nem dela, né? Acho que você é dela, né? A ofensa não é nem direcionada pra mãe, né? É, sei. É a progenitora. Mas a gente vai ter uma festa, cara, vai ter uma coisa bem legal, uma nota aqui, que a Erika da Tudo em Pauta me mandou, parceiraça nossa, que tem esse artista que tá aqui com rapaz há três anos, a Meslari. E aí ele vai tocar terça-feira, que vem no Blue Note. É novo, né, ainda? É, tipo, meu, o projeto novo, que são novas vozes, e ele é uma das apostas da revista Rolling Stones, né? Eu acho que vai ser um rolê bem da hora, velho. Vou dar uma pulada, vou lá, uma conferida, velho. A Rolling Stones. Na terça-feira, velho. Terça-feira. No Blue Note. Às oito da noite. Vou entrar aí. A Rolling Stones tem uma noite lá. Pandemia, o som do Johnny Wolfe. Oito horas e vinte e dois minutos, você tá ouvindo Autoral Brasil. É isso, a gente curtiu Johnny Wolfe com arroba Johnny Underline Wolfe. A gente não tocou Clash Bulldogs? Não tocou? É, a gente... Eu acho que a gente curtiu isso. Ia ser essa. Ah, vamos tocar agora. Vamos embora. Pega o arroba aí do Johnny Wolfe, sonzeira, espetacular. E a gente depois fala aqui um pouco sobre o Rockful Fest. E agora vamos com Clash Bulldogs. Bora lá, mano, que eu ia falar hate, ó. Vamos embora. Vocês fizeram de propósito? Um é Wolfe, o outro é Bulldogs? Não, não foi de propósito. Mas são todos caninos, né, velho? Nossa, eu tava distraído. Eu achei que tocado já. Eu também, tava querendo que já... Eu não tô com essa música legal pra caralho, velho. Como eu disse, tá fora de ordem. É uma sonzeira. Eu ia mandar isso pra você hoje, mas achei... Eu não sei se o pessoal do... Eu falei tantas vezes. Que é tipo, não, a ordem é essa. Essa foi, vai tá na ordem. Não rolou. Ó. Deixa eu mesmo, pra deixar, vai. Vou dar um toque. Se o pessoal do Clash Bulldogs estiver no chat aqui. Só um toque também que a gente sempre dá algumas referências, né? Busicaço. 20 minutos... Perdão. 20 segundos aí de introdução. Se não me engano, tem um sininho, alguma coisa assim. Aqui na Kiss rola, entendeu? Mas se vocês forem trabalhar a música em outras rádios, lima esses 20 segundos de sininhos. Eu sei, eu adoro essas coisas também. Eu sou do metal e tal. Mas isso aí tem que limar. Porque isso aí é tempo de música. Vai ficar a dica aí. Beleza, moçada? Lembra um pouco... A gente também falou, né, velho? É, um pouco. Tipo, o timbre do vocal ali no começo, né? Não sei. Como diria aquela atriz lá? Como que é? Não tem... Ah, do Oscar lá. É, não tem... Agora pede. Não tem... Glória Pires. Vou meter a Glória Pires agora, hein? É, rapaz. Jogou dentro do copo. Opa! Cheguei. É, João. Agora pira. O Oscar, né? Porque ele vai super foda. O cara falando, né? Não, não. Não, não. Mas a sinceridade dela era cortante. O cara perguntava sobre o que eu falo, mas eu não assisti. Mas ela tá certa, cara. É, lógico. Vai ficar fingindo. Eu poderia ter lido. Eu poderia ter lido. Se preparado, né, velho? Não é. Porra, mas o Carlos não quer ver o que lá. Ele sabia tudo. Então, ó. Peraí. O pessoal que tá na live não tá entendendo nada dessa conversa porque você tá ouvindo a voz do Marcel falando. Ah, tá desligado? Não, mas o que a Vani tá falando... Ah, é verdade. Quem tá ouvindo. É o que a Vani tá falando com a gente aqui. Então fica esse negócio meio... Estão comentando sobre a questão da Glória Pires, né? Sim, a gente tá falando do Oscar da Glória Pires. Porque eu falei aqui que eu não tenho embasamento pra comentar o lance do Avenger de Sevenfold. Porque óbvio que eu conheço a banda, mas não estão bem pra saber se o time lembra ou se não lembra. Por isso que eu fiz essa brincadeira. Aí a gente tá falando que a Glória Pires chegou lá e, mano... Falava as coisas... Ah, não sei. Não conheço o que a Vani falou. Ela deveria ter estudado. Agora, a gente também não sabe em que circunstância ela foi convidada. Às vezes chamaram em cima da hora e falaram... Ah, você tem que ir lá. E não foi um convite. Foi uma hora ainda a Rede Globo pra ela. Porque ela é contratada. Ela falou, beleza, eu vou. É, vai saber o contexto. A gente não pode julgar a pessoa sem saber. Pode ser que esse jeito dela ter respondido foi justamente uma maneira dela jogar na cara tipo puta da vida e falar assim, ó, mano... Não botaram nessa fogueira, tô nem aí. Vou falar a verdade. Não sei, não sei. Com certeza. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Porque na altura do campeonato, uma artista com esse porte... Eu acho pouco provável que não tenha se preparado. Agora, se tiver aí um cachezinho a mais, foi pego de surpresa, né? Eu acho que não. Até por onde eu sei dessas histórias de Rede Globo, é assim, o cara trato... Ele quer participar de qualquer programa, ele não pode negar, ele tem que ir. Entendeu? E aí vai ver que faltou algum comentarista lá. Ligaram pra ela e falaram, ó, você tem que ir lá e fazer a cerimônia do Oscar. Falei, pô, mas não me preparei a... Vai lá, comenta qualquer coisa. Ela foi lá e comenta qualquer coisa. É verdade. Eu teria feito alguma coisa aqui. Com certeza. Ah, mas vou continuar te conhecendo, Branca. Mal-humorado pra caralho ainda. Eu não sei. Esse filme aí, como é que é o nome? Ah, não, esse aí não. Eu não vou nem falar nada. Eu ia fazer igual... O que é esse filme aí? O que é esse filme? Uma bosta. Uma merda. Igual o João Gordo, né? No VMA lá. Acho que foi o primeiro VMA, né? Ele errou o nome da música da Marisa Monte. Que é... Marisa Monte com sangue seco, né? Marisa Monte com sangue seco. Aí a galera rachou o bico e falou... É, também me colocam pra apresentar essas merdas. Sabe que eu não gosto, caralho? Sem papas na língua, né? Vamos lá? Agora sim, em Profetas of Time com o Clash Bulldogs aqui no Autoral Brasil. Som zero, hein, Mar? Exatamente. Agora vamos aproveitar a deixa. E quem curtir esse som vai no arroba Clash Underline Bulldogs. Tá facinho. Vários artistas legais. E a gente tá falando... Pô, vamos aproveitar aqui essa... Deixa o break, pô. Pra gente falar do Rock Fan Fest. Vai rolar nesse domingo, às 11 horas, ali na República, na Avenida Ipiranga, ali perto do Metro República. Meu, super fácil de chegar. Vai ter muita coisa legal. De Ferreira com a Dia Sinfônica. Mr. Combo. Mr. Combo, não. Super Combo. Super Combo. Né? Em Darma, Black Panthera. É... Noturno. Noturno. E Deitonautas, velho. E Noturno vai gravar um DVD lá. Com a famosa batera que dá pirueta no palco. Pô, que do caralho. É. Tiago Bianchi chegando de tirolesa. Sério? Que massa, velho. E não tô dando spoiler, não. Porque eles tão com esse show na turnê mesmo. E o Tiago é um vencedor. E vai lá pra gravar um DVD num show público. Com certeza vai tá lotado. Né? Um evento que já é bastante conhecido. Antigo rock na praça. Enfim. Vale super a pena ficar atento. Vale muito a pena ficar atento. Domingo, a partir das 11. A gente se encontra lá. Vai tá toda a gara. Vai ter branco. Vou tá lá batendo o cabelo. E vou bater no barba. Não vou. Não vou. Vai tá sim. Não vou. Não vou. Vai. Não vou. Agora, Pires. Para de me colocar nos rolês, mano. Eu não vou. Por contrato. Pra quem tá com o pedagetinho da Lá. Se vocês me pagassem, eu iria. Mas eu não vou ganhar nada, eu não vou. Se eu pago uma cerveja pro branco. E branco, tem alguma coisa aí? Não trabalho mais pro cerveja. A gente tem. Bandas não toquem. É que nem as bandas. Não toquem. Não toquem por cerveja. Ao não ser o patrocínio de cerveja. A cerveja é o bônus, velho. Sempre que eu vou fazer um trampo. É, lógico. Eu falo, ó. O cachê é X, mais a breja. É. Eu deixo claro. Claro. Isso é importante. E o Uber? Pra não voltar guiando. E aí, normalmente, eu incluo no cachê. É? É. A cerveja é a parte. É a parte. Vamos pro break? Não, vamos ler as mensagens. Ah, então vamos. Bora lá. Vamos ler as mensagens e depois break. Boa noite, se puder. E pedir inscrição para o meu amigo Sabão. Antiga banda Delirium de Santo André. Cão vulgo Sabão. Olha, Santo André é sempre presente, né, meu? Lembrando das bandas lá. Lembrando das bandas que quiserem mandar material pra gente, vai no arroba autoral Brasil oficial no Instagram. Exatamente. No link que tá na bio. Só clica lá. Cadastre sua banda. Não tem erro. Tem outra mensagem aqui do João Vitor Milani, dizendo. Fala Branco, se puder, toco o som da minha banda Nocaus, música de peito aberto. Os do ABC. Olá. O som é escakó. Aí ele já mandou aqui o Instagram, não sei o quê. Falou que tem o Spotify, mas o que ele tem que fazer? Tem na arroba autoral. O oficial, clica no link. Tem um lançamento? Manda um DM pra gente. Pois é. Mas fica com a pergunta aí, né? Então, por que mandar mensagem no WhatsApp? Por quê? Porque aqui a gente visualiza, né? Aqui a gente dá print. Então, a gente tá com a ideia dessas bandas que estão aí. a procura de um lugar, né? Pra poder viver a sua própria música autoral. E aqui é espaço pra vocês. No Autoral Brasil, obviamente, toda quinta-feira, a partir das 8 horas. Não é, Brancão? Tem mais? O baixista da banda Franciscus. Eu falei, Franciscus? Legal. Desde 94. Caraca. Porra, meu. Desde o ópera, cara. Nossa, 94, cara. Eu nem era nascido. Tem um monte de mensagens aqui. Só um comentário. Santo André tá show. Rock é todo vapor. É verdade. Eu posso falar. Maria Aparecida de Mello, Santo André. Dia 27 tem um evento gratuito em Santo André. Lá no Boulevard do Rock. Vai ser um evento em homenagem ao Raul. Com várias bandas tocando o Raul. Entre outras coisas, eu vou estar na discotecagem. É de graça. É só colar dia 27. Olá. No Boulevard do Rock, em Santo André. Nesse tem cachê. Tem cachê, lógico. E tem cerveja. Tem cerveja. Do vermelho. Porque já está no contrato. Ah, bom. E esse branco vai levar a gente a tirar cola. É lógico. Vai estar de férias ainda. Ele vai estar com saudade da gente. Se vocês se colarem, eu garanto uma brejinha para vocês. Uma IPA. De cortesia. Tá bom. Combinado. Vamos cobrar. Vai ter mais um monte de mensagem, mas a gente tem que fazer o break. Vamos lá. Vamos para o break daqui a pouco que a gente volta. Vamos lá. Depois a gente volta aqui com os convidados. 8h32, voltamos já. Agora tem que demorou para começar, vai passar voando. É, Betinha. Olha só, só para complementar. Acabei de ver aqui, no chat, que a Jean Lopes está comentando exatamente isso. que a Glória Pires foi chamada de Última Hora porque o cara morreu, comentarista. Acho que era o Rubens Evaldo Filho, não era que morreu? Ele morreu depois do... Como é que chama? Aquele ator da Globo lá que é fazer o... O José Wilker. O José Wilker? Ou foi o José Wilker, acho. Acho que foi o José Wilker que morreu. De quem? O artista? Como é que chama? O artista, né? 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 Como é que chama ele, velho? Não, mas ela não era casada com aquele... Então, ele não... Léo Gunderman, não é o Léo Gunderman, não? A gente está confundindo tudo. Glória Pires. Então, mas é um cantor, né? É um cantor. Eu esqueci o nome dele. Souber aí, moçada. Ah, é? Isso eu não sabia. A Jean deve saber aqui. Na grana boa, né? Sabe quem? Sabe o Google? A Jean vai mandar aqui, tenho certeza. Vai ser mais rápido do Google. Mari, ó, vamos ver. Orlando Moraes. Orlando Moraes. Fábio Júlio, não. Os best-há-los. Fábio Júlio, não. Adorei. E aí, Bruna? A Janta... Glória Pires, que é mãe do Fiuk, não é? É mãe do Fiuk? Não é mãe do Fiuk. Tá confundindo tudo, né, mano? O que é que diz aqui? Olha lá, o Xará aqui, o Paulo Martins. Agora entrou no lugar do Zé Wilkeres. Zé Wilkeres. Então é isso. Mas é isso mesmo. Então eu tinha razão. Eu tinha razão. Eu tinha razão. Foi uma hora em cima da hora. Ela não teve tempo de se organizar, de estudar. Ela deve ter falado, provavelmente, lá pra algum diretor da gola. Falou, mas, pô, como é que eu vou comentar se eu não sei? Ah, vai lá, meu. Fala qualquer coisa. Porque é normalmente assim que acontece. Ela foi lá e falou, qualquer coisa. É. Na hora que ela se viu sob pressão, ela podia ter tido um jogo de cintura. Eu acredito que se ela quisesse, ela teria. Porque não tem como roteirizar lá, né, meu? Então, mas se ela quisesse ter mais jogo de cintura, ela teria. Porque ela é uma puta atriz. Mas o que provavelmente ela fez de propósito? Entendeu? Ah, já que botaram na fogueira, vou cagar, vou cagar. Então, eu acho que foi isso. É, é, pode ser. Acho que a questão foi essa. E a galera já no Campari com o Rivotril, né? É que é no caso dela. Se fosse qualquer outra mais jovenzinha, aí... Ah, é diferente. Mas já é essa que é a questão. Ela é uma... Já é veiaca, já é uma estrela. É uma estrela. Então, ela pode fazer aquilo lá que ela fez que se dane. Com certeza. Ela tá ganhando. É isso. Ela virou meme. Só foi... Que diferença é isso na carreira dela? Não, mano. Ela até ganha, velho. Ela até ganha. Aposto com você que ela ganha muito seguidor depois disso. Aham. 8h35. De volta com o Autorazil. Exatamente. Agora a gente vai aproveitar e apresentar a banda que está aqui com a gente para bater um papo. Até segundos atrás a banda se chamava Casa Civil. Só que agora aqui, por um consenso da mesa, vai se chamar agora a Pires, o nome da banda. Ou o Rivotril. Ou o Rivotril. Eu quero levantar esse assunto aqui, velho. Mais aleatório impossível. Rivotril tem uma letra da banda que fala bastante desse assunto. Aliás, tem vários assuntos hoje em dia que lembra muito o Rivotril, né? Bem. Mas, ó, em minha defesa, eu comecei com esse assunto, o assunto rende, e assim, os caras da banda se mostraram mais bem informados até do que a gente aqui. É verdade. Os caras já chegam aqui com as informações do poço do dedo. Eu sou de Goiás, então... E até que o Marinho da Glória Pires é herdeiro de uma fortuna. Sim. Eu nunca te ouviu falar. Se você disse, eu também não. É famoso em Goiás, isso aí. É verdade. Eu acredito nas palavras do Bruno, que está aqui com a gente, né? Aproveitando a apresentar os nossos convidados. Cara... Bruno Santana e o Zé aqui da Casa Civil, banda que vai trocar papo com nós. Seja bem-vindo, irmão. Agradeço muito aí, Paul Marcel Branco. É uma grande honra para a gente estar participando desse programa maravilhoso. Essa oportunidade única aqui para a gente, para as bandas autorais do Brasil. Todo esforço aí que a banda autoral tem que fazer para poder conseguir estar aqui, conseguir ter um espaço, conseguir ter uma voz, um lugar de fala aí. Então, a gente só tem a agradecer, né, Zé? Estamos aí juntos. Pouco foi, né, Zé? Beleza, viram todos aí. Cumprimentar todos da mesa. Agradecer pelo convite, pelo espaço. Ao Faltoró, que é isso que faz o cenário vivo e se manter o bloco. Custa de... Eu sou... Mas as bandas independentes, bandas emergentes, que a gente conhece... Porque, realmente, o espaço, ele é... Ainda é curto, né? Obviamente, não tem espaço para todo mundo. Mas é sempre bom dizer... A gente sempre fala isso ao vivo, com muito orgulho e batendo o peito, né? A gente passou de 10 mil bandas inscritas... Você vê que o rock, que tem uma representação tão grande de Brasília, dos anos 80, né? Quatro décadas depois, praticamente, sobrou de estar... A grande força sempre foi Brasília, né? Porque, na verdade, eu sou do interior de Goiás, então a gente está ali muito próximo, muito colado. Então, a gente vai dizer que eu acho que tem gente bacana aí que vocês estão trazendo a mão. Espero que o pessoal goste da nossa proposta, que é falar um pouco do cenário da atualidade, falar um pouco, trazer um pouco de conteúdo, né? E veio com uma leitura mais lisível do espaço, né? Então... Que o nosso brother lá da... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Fred... Um abraço... Um abraço... Um abraço... São Paulo, para a formação da Casa Civil... E... E trazer essa novidade aí, nesse cenário aí. Um abraço... Posso fazer uma pergunta? Manda, Branco. eu sempre tenho essa curiosidade e as bandas ficam meio embaraçadas na hora de responder embora seja a pergunta mais óbvia da onde veio esse nome cara, Casa Civil foi um insight na verdade o Felipe no dia lá chegou, Bruno qual que é o nome da banda Casa Civil, a banda é Casa Civil eu já tava com esse nome por que o nome Casa Civil cara, porque Casa é uma coisa que remete a conchego, civil remete a público, a povo a sociedade então a gente é uma banda que quer falar um pouco de... Não tem a ver com o Ministério não, não tem nada a ver com o Ministério exatamente não tem nada a ver com o Ministério apesar da gente ter uma alguma pegada um pouco, de falar um pouco dessa realidade, das nossas mazelas de país e da gente tá sempre querendo buscar uma melhora pra isso, não tem nada a ver com o Ministério a gente podia aproveitar, né esse trampo, inclusive a produção foi do Felipe, que nem o Brunão falou aqui Felipe Seabra da Playbird e os caras lançam hoje o disco a gente vai sair o disco lá em todas as redes a gente vai falar daqui a pouquinho amanhã é é verdade amanhã tá quebrado é não é 11h59 é meia noite então amanhã é esse som que nós vamos depois a gente pega na saída esse som que nós vamos ouvir sair das plataformas digitais agora, né então com o álbum inteiro ah, vai vai o álbum inteiro depois de conversar sobre isso vamos do sol então, Brancão pra ver qual é vamos com é gol é gol casa civil bora lá primeira vez na rádio primeira vez na rádio primeira vez na rádio como aqui é um privilégio total, velho porque eu trabalho aqui mas em termos de rádio rock é que não tem rádio que nem a Kism não tem dá um salve no Melito ali, fala que o pessoal tá dizendo que o áudio da live tá dando uma bugada acho que é a internet na verdade tava travando aí o pessoal começou a reclamar às vezes não tem o que fazer é a internet transmissão de dados uma merda aqui na região aqui é pra ter a internet e o 5G deve ser teoricamente seria o melhor de todo praticamente aí se depende de vários fatores de quanto que se paga pelo serviço quanto que se está disposto a pagar então aqui por exemplo no thread a gente já teve época de ter internet muito boa e depois foi decaindo sei lá por que ficou uma bosta é é sempre é um conditório é sempre que todo mundo espera isso falando os caras estão na Paulista no pico da Paulista né velho lá tipo num dos endereços mais valores tudo vai funcionar bem exato vai bem assim é um negócio frustrante cara porque às vezes você quer fazer um trampo legal vocês tem cuidado famoso a live não funciona começa a Paulista cara o pessoal vem aí pra fazer o bagulho é é é é e aí bichinho e qual que é o rolê velho o rolê agora é trabalhar trabalhar o álbum trabalhar o álbum a exaustão né fazer show ir pra cima e procurar todas as oportunidades possíveis vocês vão ficar por aqui vim pra Paulista vão ficar por aqui velho vamos a gente quer que a galera ouça isso volta é gol é a música trilha história da Copa do Mundo pois é espero que seja do Brasil é com certeza o Brasil tá indo bem isso aí tá bem pra caralho a gente tá recebendo aqui Casa Civil Amandaça em Goiás toda aquela região de Brasília com a música é gol super pertinente a essa época que a gente vive aqui pré dias aí da abertura da Copa do Mundo eu ia fazer uma pergunta muito óbvia obviamente que eu já imaginei uma resposta mas eu queria perguntar mais que isso essa música ela foi pensada pra pra ativar a banda nessa época pré Copa do Mundo sim essa música foi feita chega mais pertinho essa música foi feita realmente pra gente utilizar ela com essa intenção de usar na Copa do Mundo e também a gente acha que a Copa do Mundo na verdade apesar da gente ser apaixonado por futebol acho que todo brasileiro adora o futebol mas a Copa do Mundo ela serve também como uma cortina de fumaça pra muita coisa né cara então eu acho que essa mensagem que fica dessa música é um pouco disso aí mas lógico como um apaixonado em futebol que eu sou também a gente tá todo mundo aí vibrando pelo Brasil pra ver se a gente traz esse exit de qualquer maneira com certeza né espero que esse hexa reverbere aí também como uma trilha sonora pro Casa Civil né no trabalho que vocês vêm fazendo e eu sempre abordo esse assunto né a gente tá retomando essa história de trazer mesmo em loco aqui as bandas emergentes tal enfim esse trabalho que vocês estão fazendo com Brunel com a banda pensando mais no lance estratégico mesmo né vocês estão residindo aqui todos a banda inteira já a banda inteira tá aqui já em São Paulo né e a programação pra esse final de ano vamos fazer amanhã o Kiss Club que eu acho muito legal ter uma banda de fora fazendo o Kiss Club isso é muito raro que aconteça né então vai ser um prazer recebê-los lá amanhã junto com a banda 13 também acho que isso é uma banda que vocês vão amar uma banda bem bacana com nova formação mas e aí qual que é o rolê da banda daqui pra frente é o Kiss Club agora show livre dia 1º de dezembro que a gente já tá agendado lá com o pessoal da show livre e aí o Kaká que é o nosso manager aí não sei se vocês conhecem o Kaká Prats que é um cara que já já agenciou muita gente boa por aí e tá numa força muito grande pra gente tá junto com a gente a gente vai começar a fazer a agenda de shows aí pro final do ano e que é ir pra rua ir pra trabalhar ir pro olê mostrar a cara tocar a gente todo esse trampo que a gente fez aí de produção em pandemia que teve uma produção que a pandemia dificultou muito essa produção e a gente agora tá doido pra sair e mostrar a cara é isso aí que a gente quer fazer quantas músicas tem o disco? 12 12 músicas e rapaz lançar um disco inteiro o que vocês pensam sobre isso? muita gente lançando single a single na verdade a gente lançou single é go primeiro ele já tá na plataforma já tem alguns uma semana mais ou menos e a gente resolveu agora como a gente surgiu essa oportunidade de fazer o Kiss Club a gente resolveu jogar todas as músicas lá pro pessoal realmente que puder ouvir puder ir lá no Kiss Club e ouvir alguma música que interessou essa música já tá disponibilizada na plataforma e de graça de graça é verdade vamos mais um som de vocês aqui velho porque rádio é música não tem jeito e acho que é a melhor forma de traduzir o trabalho de bandas que vem surgindo por aí né vamos lá de casa civil com o primeiro meu dinheiro no bolso tá certíssimo 87 gosto também essa é uma crítica boa ah é verdade coincidência viu galera tem maldade não mas não tem em casa civil também foi uma coincidência muitas coincidências ou a casa domina a gente esse som cara o primeiro meu dinheiro no bolso é um som que é uma crítica veemente a corrupção que estraga nosso país há muito tempo e ela vem trazer essa questão do político dele na época da eleição ele é um caralho e a gente vê muito isso no interior ele é um cara que tá sempre né abraçando todo mundo é churrasco é festa é carreata e aí depois da eleição é isso aí é cargo é aditivo é grana é a preocupação primeira que é isso aí ó primeiro meu dinheiro no bolso pessoal vocês que pra escutarem o som vai lá no quizfm.com.br tá que a gente não corta a gente porém quero invitar a vocês todos que são de São Paulo que vão vir a São Paulo amanhã Kiss Club rolando toda sexta-feira comigo com o Rodrigo Branco sempre com duas bandas de som de rock autoral nacional das dez à meia-noite tá chega junto lá no estúdio Red Star a partir das oito da noite tá fica na Teodoro Sampaio número 112 Teodoro Sampaio 512 tem um bar lá dentro super gostoso a gente confraterniza todo mundo e às dez horas começa o show com as bandas então sempre das dez às onze a primeira e das onze à meia-noite a segunda banda ao vivo pela Kiss FM toda a rede de rádios da Kiss e também pelo youtube.com barra rádio Kiss FM oficial e presencial por isso deixo aqui o convite pra vocês sensacional mas estarei lá também curtindo o caso civil tem esse que é uma pessoa há muitos anos inclusive você sabe que eu gravei os backing vocals você fez tudo só falta ele foi o palhaço da capa sabia? da capa não dos clipes não foi da capa do circo? não dos clipes de sua certeza eu sou palhaço é sério mesmo? eu sei que você é palhaço a Treze é uma banda já das antigas aqui mudou a formação agora mudou na verdade o guitarrista da banda é um quarteto faz uma mistura de hard rock um pouco mas não naquele hard rock ferrenho sabe é uma coisa muito bem construída sabe é uma banda que a gente gosta muito é bom agora não voltou de um som novo também sabem a hora de voltar a fazer mídia porque tem aquela coisa muito legal para a gente rádio até eu tenho banda eu escutar minha música no rádio também me causa a mesma coisa o mesmo frescor mas a gente tem que saber usar na hora certa então vocês vêm para cá vocês têm o Chris Club vocês têm show livre vocês estão colocando um disco para você digitar vocês têm um porquê que está aqui não é só o glamour da editar rádio e a gente prioriza isso sempre com certeza a gente mais uma vez só agradece não é velho e se a gente vai ouvir mais algumas sugestões da galera do whatsapp e brunão já vão pensando aí que eu vou perguntar para vocês aí o que vocês estão vendo de banda nova velho estou sendo legal já estou avisando antes para ninguém gaguejar primeiro meu dinheiro no bolso esse é o Filipão não é por nada mas eu concordo pode crer não tem medo primeiro meu dinheiro no mês de comércio e caso civil não é por nada eu acho que eu tinha o caso civil meu primeiro meu dinheiro no bolso eu queria aproveitar aqui a gente estava falando aqui em off sobre o Chris Club o caso civil curtiu são os caras curtiu é gol curtiu o primeiro meu dinheiro no bolso quem não gosta do dinheiro do bolso então amanhã você quer seu dinheiro no bolso vai lá o Chris Club com a Teodoro Sampaio 512 no Headstar Studios mas tem perdível 13 e casa civil banda 13 tá por isso que você não conhece a banda 13 fala 13 né 13 e casa civil é banda 13 e casa civil é porque são muitas coincidências aqui com política hoje né exatamente então teremos lá banda 13 e banda casa civil vai ser uma grande noite como tem sido o Chris Club comigo e Rodrigo Branco e sempre duas bandas de rock nacional autoral ao vivo pela Kiss FM São Paulo e toda a rede de rádios da Kiss e também transmitido ao vivo pelo youtube.com barra rádio Kiss FM oficial e você pode aparecer lá e curtir o Chris Club ao vivo muito legal dando uma gelada um show de bola sabe curtindo um rock nacional às vezes pinta a banda emergente às vezes pinta a banda mais famosa o importante que a gente tá sempre lá gente bonita né exatamente então chega junto Teodoro Sampaio 512 do Red Star Studios exatamente Branco temos aí mais dicas da galera que comentou pelo whatsapp aí das bandas que eles estão vindo uma pergunta pra galera da casa civil se eles querem tocar aqui na Ceilândia lógico mano o nome do lugar é Hallenbrook tá fechado só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais vamos embora tamo junto casa civil no Instagram a mensagem aqui do Ney e Valdo então entre em contato aí com os caras beleza fazer o convite oficial o Wilson Rodrigues está dizendo o som da banda é da hora o José o Pidio de Barulhos está dizendo finalmente uma banda de rock brasileiro politizada a casa civil olha que legal legal demais meu ele está falando na respira da música perguntando se tem influência dos titãs pega mesma pegada eu acho que ele quis dizer total total influência de titãs total influência de região total influência dessa galera toda que fez a gente crescer ouvindo essa maravilha que chama rock and roll estamos precisando ter de volta o rock nacional se arrebentar pergunta aqui sobre show e tal quero ir amanhã no Kiss Club aberto ao público aberto a entrada franca mensagem aqui do Free é Free é Free é Free Cebola Henrique de Hermelino Matarazzo comenta aqui eu fico mexendo a cabeça porque está tem a câmera na frente estou dizendo muita vontade de curtir amanhã no Kiss Club é muito louco essa banda está convidado só chegar só chegar meus amigos e por aí vai é o seguinte agora a gente vai ter dois minutos cravado para encerrar isso aí passa rápido né passa muito rápido mas assim nosso rolê com os caras não termina porque amanhã o Casacelio está no Kiss Club junto com a banda 13 vai ser um rolezão animal estão todos convidados a gente também tem um recadinho aqui super rápido para dar para vocês na terça-feira meu o Ameslari que o artista está com a galera tudo em pauta uma assessoria de imprensa que dá um suporte super parceiro tem mais de 20 anos de história assessoria no rolê da Rolling Stone no Blue Note no projeto chamado Novas Vozes vai rolar o show do Ameslari que é um artista que está com a galera lá do TP há três anos e vai ser às oito horas da noite então o rolê é imperdível eu vou estar lá o artista também vai estar lá comigo então vamos chegar lá Blue Note oito horas da noite terça-feira o Ameslari e o legal que é um artista assim é muito novo de 24 anos muito instrumentista né quer dizer vale super a pena eu acho que super oitentista vale super a pena a gente dar esse apoio e renovar essa cena que está precisando muito tá com certeza então pessoal recebemos aqui a banda casa civil prazer em recebê-los a gente está junto de novo só agradecimento e gratidão a vocês Marcel Branco povo cara vocês estão demais são fãs de vocês da 15 FM a gente passou a ser também parabéns pra vocês valeu demais dá mais uma vez o Instagram casa civil essa rede no Instagram por favor sigam-nos lá e mandem mensagens mandem comentários estamos esperando vocês isso aí hoje meia-noite em todos os serviços de stream exatamente hoje meia-noite em todos os stream vai sair o seu álbum completo da casa civil esperamos vocês amanhã lá no na Red Star Estúdio no Kiss Club tamo junto valeu até semana que vem é nóis aí pessoal da live também ó legal pra caramba teve isso como sempre e amanhã eu sei que tem boa parte aqui que vai estar amanhã lá no Kiss Club então vejo vocês meus amigos já conhecidos aqui e convido a todos que não ainda não conhecem o Kiss Club lá ao vivo cola lá Teodoro Lampaio 512 em São Paulo tá em Pinheiro São Paulo beleza a gente fecha aí o Autoral Brasil Kiss FM dessa semana semana que vem a gente tá de volta é nóis valeu valeu Melitão valeu